No vídeo de hoje descobriremos juntos porque Soul Age é tão inovador e revolucionário tanto para os fighting games como para Namco, a sua criadora e mais Também vamos revisar como que foi a transição tanto de geração quanto de gráficos nos anos de 1995 e 1996 Tudo isso e muito mais e vai ser agora Então, bora! Toda vez que eu conto a história de um jogo e dos bastidores desse jogo com imagens da época, vídeos de eventos que eu cito documentos e reportagens de vários países todos relacionados a esses eventos tudo para comprovar todos esses fatos sempre vem uma tonelada de comentários dizendo que tudo é tão surreal Parece o enredo de um filme por causa das dificuldades, dos perrengues, dos reveses para se conseguir produzir um simples jogo de videogame Mas se você parar para pensar, na história de todo mundo sempre tem um evento que mudou tudo que te proporcionou um momento marcante tanto para o bem quanto para o mal que muitas vezes parece um conto inventado de tão incrível Um bom exemplo disso no universo dos videogames é esse jogo aqui Soul Age um jogo de luta poligonal que primeiro foi lançado nos fliperamas bem no finalzinho de 1995 em dezembro mais especificamente e a versão caseira de Playstation que foi lançada um ano depois em 20 de dezembro de 1996 um ano que separam essas duas versões de um mesmo jogo e que refletem bem o momento de transição em que estávamos vivendo Se você olhar lado a lado, nem parece o mesmo jogo de luta Aliás, em 1995 ainda estávamos vivendo muito bem com os videogames da quarta geração não só no Brasil, mas no mundo todo Apesar do Playstation e do Sega Saturn já estarem no mercado jogos multiplataforma como FIFA 95 e Mortal Kombat 3 que aliás fazia tanto sucesso nos arcades quanto nos consoles caseiros tinha também os exclusivos de cada plataforma para você ter uma ideia o Mega Drive lançou um dos seus jogos mais aclamados nesse ano Comic Zone que é um game até difícil de classificar uma mistura de gêneros como plataforma, beating up, aventura tudo um estilo gráfico que simulava uma história em quadrinhos uma ideia sensacional no Super Nintendo dá para dizer que foi um ano de excelência olha o naipe desse ano International Superstar Soccer Deluxe o melhor jogo de futebol do Super Nintendo Earthworm Jim 2 um jogaço que eu tenho que fazer vídeo sobre ele Final Fight 3 o último da trilogia Mega Man tinha duas linhas do tempo o clássico com Mega Man 7 e do outro lado o que é considerado o melhor jogo do robozinho azul da Capcom Mega Man X2 e também teve Yoshi Island e se não bastasse o melhor da trilogia Donkey Kong Country que foi o segundo jogo Diddy Kong's Quest e se não bastasse o melhor RPG da quarta geração talvez o melhor de todos os tempos Chrono Trigger e olha que não teve só isso teve muito mais todos esses games que eu citei foram o auge dos jogos em pixel as soft houses conseguiam extrair o máximo dos mais populares videogames da época o Super Nintendo e o Mega Drive isso sem contar as outras plataformas que ainda produziam jogos a todo vapor Neo Geo, Game Boy, Game Gear, PC Engine e por aí vai só que era inevitável que os gráficos poligonais dominariam o mercado afinal era o que o público queria e a Nintendo percebeu isso com Donkey Kong Country um jogo com pixels mas que utilizava uma tecnologia que simulava um 3D de maneira fluida que foi um sucesso tão grande que deu uma sobrevida ao Super Nintendo que nem mesmo a Big N esperava e se tornou uma trilogia clássica no final da vida do videogame o jogo foi desenvolvido pela soft house britânica Rare a Sega também tentou algo parecido com seu principal mascote o Sonic com Sonic 3D Blast e também foi desenvolvido por um estúdio britânico a Traveler's Tales mas de longe não teve o mesmo sucesso outro jogo que tentava emular um 3D no Super Nintendo foi a última parceria da Nintendo e da Square até então o incrível Super Mario RPG só que todos esses jogos não eram poligonais de fato então como que eram jogos 3D da época? em 1995 e 1996 já haviam jogos que se tornariam clássicos Virtua Fighter Virtua Racing Duke Nukem 3D isso tudo no Sega Saturn já no Playstation tinha Tekken 1 2 Crash Bandicoot Resident Evil e no Nintendo 64 o fantástico Super Mario 64 se você reparar bem esses primeiros jogos que tentavam ser mais realistas hoje eles nos soam estranhos os personagens tem rostos desfigurados uma junção de triângulos que tentavam formar um rosto humano até o ponto de virada em dezembro de 1996 quando é lançado Soul Age para Playstation primeiro que o jogo já começa com uma abertura em CGI animal a Namco a produtora do jogo já mandava bem demais com CGI's em Tekken 1 e 2 mas em Soul Age houve um salto gigantesco sério tinha dono de locadora que deixava essa abertura rolando na TV para chamar a atenção de quem entrava além de tudo escolheram muito bem a música que era um rock que tocava ao fundo com um cantor sério isso não era normal esse foi o primeiro impacto só que não parou por aí o jogo era rápido e tinha um diferencial usava armas brancas espadas foices e tal todos os jogos de luta poligonal até então eram aquela ideia de uma simulação de luta com punhos e havia até golpes especiais e para finalizar nas comemorações os lutadores de fato mexiam a boca ao falar parece uma doideira dizer algo assim mas o comum era a gente ouvir um grito uma frase mas os personagens não abrirem a boca Soul Age fez com que todos os jogos posteriores de luta poligonal tivessem essa preocupação com a movimentação da boca dos lutadores e das expressões faciais tanto no momento dos combates como nas comemorações no Brasil a revista Ação Games deu apenas uma nota modesta no lançamento e dizia um CD que impressiona logo de cara com uma apresentação devastadora e por si só já recomenda a locação o jogo também arrebenta com ótimos gráficos poligonais e jogabilidade precisa os oito personagens tem uma média de 55 golpes que pode se ver na tela e deu uma nota quase máxima nove e meio de dez a Super Game Power deu duas páginas realmente fez uma análise do jogo contando o histórico do game até chegar ao Playstation o enredo do game em si os personagens com seus golpes a letra da música The Age of the Soul que aparece na abertura imagens de gameplay o nome Soul Blade que é como é chamado o jogo nos Estados Unidos que eu só fui conhecer nas continuações e para finalizar deu nota máxima cinco em todos os quesitos Soul Blade também foi revolucionário nos detalhes que logo de cara não aparecem tanto mas se parar um pouco para pensar estão presente em todos os jogos hoje em dia até Soul Blade ser lançado os lutadores iguais tinham apenas cores diferentes entre si para saber qual que era o seu personagem no entanto Soul Blade usou o recurso do personagem ser construído com polígonos e de um modo muito criativo trocando não só as cores das roupas mas sim as roupas em si desses lutadores assim novos acessórios poderiam ser incorporados no Age Master Mode e era que meio o modo história do game e esses acessórios eram tipo DLCs gratuitos só que em vez de usar dinheiro o pagamento era avançando nesse modo Soul Blade foi um sucesso tão grande da Namco que muitas melhorias foram implantadas na sua principal série de luta poligonal Tekken e por causa disso o próximo jogo Tekken a ser lançado Tekken 3 é considerado o melhor jogo da trilogia lançada no Playstation 1 além é claro de Soul Blade ter virado uma franquia que existe até hoje só que mudou o nome para ficar unificado se tornando Soul Calibur inclusive eu já falei de Tekken aqui no canal num vídeo bem completo de como foi sua criação e desenvolvimento e também já falei do primeiro jogo de luta de fato com gráficos poligonais o marcante Virtua Fighter então tem mais conteúdo para você ficar nessa vibe poligonal